O Evangelho de Poder O Evangelho é sobre Natal, dissipando a força das trevas. No romper da luz, o Evangelho tem poder, o Evangelho é Jesus. O Evangelho tem poder, o Evangelho é Jesus. O Evangelho é a indústria do bem, está construindo um mundo de paz. Penetrando em cada coração, deixando as coisas velhas para trás. Levo homem de degrau em degrau, até chegar no reino de luz. O Evangelho tem poder, o Evangelho é Jesus. O Evangelho tem poder, o Evangelho é Jesus. O Evangelho tem poder, o Evangelho tem poder, o Evangelho é Jesus. O Evangelho tem poder, o Evangelho é Jesus. O Evangelho tem poder, o Evangelho é Jesus O Evangelho tem poder, o Evangelho é Jesus Enquanto Jesus despedia a multidão Os seus discípulos prestavam-lhe atenção Mandou que os fossem pro outro lado tomar Enquanto Jesus ficou em terra morar O vento assoprava até mesmo ao contrário O seu barquinho mudou de itinerário Os seus discípulos estavam a só sobrar Mas viram Jesus andando sobre o mar Pedro gritou e foi o encontro do Senhor Cresceu do barco e sobre as águas ele andou Houve bonança e o mar se acalmou E com este milagre muito se intimidou Como Jesus que andou sobre o mar Assim também todos nós vamos andar Vence este mundo chamado Jordão Com os pés enxutos no poder da oração O que é o mar se acalmou Eu sinto em mim quanto o Senhor me ama Me mostrou um novo panorama A minha vida de novo nasceu Eu vejo agora quanto me ama Deus Olho para cima, só tenho que agradecer O poder dos céus já começa a descer Já o teu Senhor falar já me respondeu Eu digo com certeza, ó quanto me ama Deus Eu sinto mudado meu louco ao Senhor Glória a Deus, glória ao céu de amor Para o céu de amor Glória a Deus, glória ao céu de amor Eu sinto mudado meu louco ao Senhor Glória a Deus, glória ao céu de amor 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 Vamos unir com as estrelas e a lua Vamos unir, vamos unir Nesta luta que é minha e sua O cordão de três dobras Ninguém pode arrebentar Unimos as nossas forças E o Senhor do nosso lado está Vamos unir, vamos unir Vamos unir, vamos unir Como as estrelas e a lua Vamos unir, vamos unir Nesta luta que é minha e sua Vamos unir, vamos unir Para o dia de Deus que está chegando Levantemos os nossos bancos E saímos por aí pregando Vamos unir, vamos unir Vamos unir, vamos unir Com as estrelas e a lua Vamos unir, vamos unir Nesta luta que é minha e sua 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 O que ama também será amado O que odeia também será aldeado O que despreza também é desprezado Mas o que ama e nada reclama Também será amado O que perdoa também é perdoado Quem contribui também será dado O que regra também será regado Mas o que ama e nada reclama Também será amado O quepeda também é desprezado Mas o que ama e nada reclama Também será ensinado Mas o que ama De nada reclama Também será amado O corpo da Bíblia É bem diferente Vem fazer saúde Que vivem contente Todos os mares Podem vencer O corpo da Bíblia Tem poder É o povo escrito É morar no céu Mas só vai ser É o seu grande troféu Servir a Deus É o seu prazer O povo da Bíblia Tem poder O amor de Deus Está sobre este povo Lhes tem revelado Um lindo mundo novo Até o novo nome Irão receber O povo da Bíblia Tem poder Eu também sou da Bíblia Com todos os meus Somos da família O povo da Bíblia O povo de Deus Esta alegria Esta alegria Tem poder Tem poder Tem poder Tem poder A luz de Deus A luz de Deus Está em minhas mãos A doença foge Com a minha oração Eu busco reforço De joelhos no chão O inimigo desce a serra A calma ser a guerra Quando vê a luz de Deus Em minhas mãos Eu venço a batalha É tribulação O Espírito Santo Está sempre em ação Guia nos meus passos Em boa direção O inimigo desce a serra A calma ser a guerra Quando vê a luz de Deus Em minhas mãos Eu sinto alegria No meu coração Sou um feliz Sou um feliz Porque sou um cristão Não tenho dúvida Da minha salvação O inimigo desce a serra A calma ser a guerra Quando vê a luz de Deus Em minhas mãos A minha linguagem É a dos meus irmãos Seguimos a paz Seguimos a paz Da santa união O nosso amor Não tem comparação O inimigo desce a serra A calma ser a guerra Quando vê a luz de Deus Em minhas mãos Em minhas mãos Eu vou Eu vou Pode me mandar Eu vou Eu vou Eu vou Pegar sua palavra Senhor O mundo O mundo Que está sofrendo Angústia É a água Esperam A sua palavra Podes mandar De amor Eu vou Eu vou Podes me mandar Eu vou Eu vou Eu vou Pegar sua palavra Senhor O povo De graças Abertos Me recebe Senhor Hoje aqui Me desperto Podes mandar De amor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Onde se mandar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pegar sua palavra Senhor Pegar sua palavra Senhor Pegar sua Palavra Senhor Pegar sua Palavra Elemento Como no ar Como no ar Declarei a noite Sem guerra e sem açoite Está sempre a governar Sem guerra e sem açoite Está sempre a governar É maior que o rei É o senhor dos senhores Não só foi confetidões É maior do que o mar O grande mundo Em sua sujeição O universo em suas mãos Debaixo do seu olhar Como o luar Canto lá é a noite Sem guerra e sem açoite Está sempre a governar Sem guerra e sem açoite Está sempre a governar Sim E aí E aí E um E aí E aí E aí Bom dia, minha mãe. Eu quero lhe falar. Hoje é o dia das mães. Se usa comemorar. Um dia de muitas homenagens. É um dia a salutar. É um dia muito raro. Muitos dão presente caros. Mas eu, eu nada posso te dar. Ouço tantos poemas. Parecendo até fanáticos. Versos de indoutos. Versos de catedráticos. Cartões sentimentais. E até mesmo aromáticos. Mas esta tua filha, que nesta vida palmilha, só te dei trabalhos drásticos. Mas neste dia de hoje, que tudo parece cantar, e eu me encho de alegria, em poder te contemplar. É o que muitos queriam fazer de sua mãe, o seu rosto beijar. Mas ela, ela foi promovida, deixando aqui sua lida. E foi com Deus. O que muitos queriam. Ó minha mãe, deixe-me beijar em suas mãos. Mãos lindas, a de minha mãe, que tem-me dado correção. E quando eu fico doente, tu tens tanta preocupação, mas as noites sem dormir, e o que eu sinto, tu queres também sentir, sem alimentação. Pode uma mãe esquecer o seu filho que cria, assim diz o Senhor Deus, pelo profeta Isaías, mas mesmo que muitas se esqueçam, o seu amor, mãe, não esfria. É como o amor de Deus, que não esquece dos seus, todos os dias, tal qual Maria, que cuidava de Jesus, assim tu cuidas de mim, e eu, eu lhe pareço uma cruz, sua pedição sadia, pedindo a Deus que me conduz. E este sorriso de gosto, e as lágrimas que descem pelo seu rosto, parecem raios de Deus. É simples e prudente, simples como a paloma. Personalidade imutável, caráter de elevada soma, palavras escatalógicas contendo o divino aroma. Aceite, mamãe, pelo menos o meu olhar, que na teologia do lar, tem conferido o teu rigo de prova. Aceite, mamãe, pelo menos o meu olhar, que na teologia do lar, tem conferido o teu rosto, tem conferido o teu rosto. Legenda Adriana Zanotto